Moradores da Avenida Rio Preto reclamam de um buraco enorme na via e também sobre uma praça que está com mato alto e está fazendo com que apareçam bichos, muitos bichos. Bom, esse daí é o buraco. Eles falam do perigo do buraco para os motoristas e os pedestres, porque pode causar acidentes. Nós entramos em contato com a Secretaria de Obras, que nos disse que o SEMAI vai enviar uma equipe para avaliar a situação, que está complicado, colocaram até uma árvore lá, galhos, está complicada a situação, não dá para saber, parece até o cavalete estar lá dentro, está confusa esse buraco aí. É que o pessoal colocou alguns materiais para tentar melhorar a visualização dos motoristas, creio eu, né? Bom, eles vão avaliar lá e tem que ir rápido, hein? Porque pode causar um acidente sim. Mesmo que o pessoal esteja vendo, imagine se aconteceu um acidente, um carro fecha o outro, vai parar no buraco aí e de repente o asfalto embaixo está uma casca de ovo e pode causar um acidente mais grave. A gente vai ficar acompanhando. Já em relação à praça, o Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Serviços Gerais informou que o local é limpo e roçado mensalmente e que uma nova roçada já está na programação. Eu senti falta da imagem da praça aí, só tem o buraco, né? Só tem o buraco e a gente vai ficar aguardando, porque senão o trânsito fica confuso. O trânsito aqui em São José do Rio Preto e essa daí é uma importante avenida, né? Avenida Rio Preto, importante, né? Tem um fluxo muito grande e... Que bairro que é, hein? Que bairro? É área norte aqui de São José do Rio Preto. Sol sagrado, será? Passa lá, Pequica, essa avenida Rio Preto? Acho que é, né? Bom, o trânsito já é meio complicado, né? O fluxo é muito grande. A gente está vendo aí ônibus passando, outros veículos. Então tem que ser apresentada uma solução rápida aí, porque pode ocasionar um acidente. Imagine a noite, né? Fica ainda mais complicado. Então tomara que o pessoal resolva o mais rápido possível. Tchau.